Entramos para mais um último dia da Bienal, sim, e hoje temos muitas cositas para fazer, então se liguem aí! Conseguimos pegar a senha para ir para o mochilão da Record, que acontece três horas, e agora vamos dar uma volta. A Bienal está muito cheia, mas é isso, esperamos sobreviver ao dia de hoje. Pra lá! Pra lá! Vamos comprar o livro novo do Rafael. Sim, pegar autógrafo com ele hoje, você volta para isso? E Letícia, participou do último vlog? Estou fazendo companhia aqui, menina! Tudo bom! Hidratem-se, pessoal! Semana passada, o Kylian comprou um Funko. Sim! E aí tinha 50% de cashback, se vocês não viram o vídeo, vejam aqui no canal, já tem outro vlog. E aí caiu o cashback e ele acabou comprando o novo livro do Rafael Montes, que saiu praticamente de graça, né? De graça, pode dizer que foi de graça? Saiu de graça, porque eu paguei com dinheiro que em tese eu pagaria o Funko, né? Então meio que o dinheiro voltou e eu comprei outro. É isto! Isso não é público, tá meninas? Mas poderia ser. B2W, patrocina a gente, por favor! A gente vai pegar aqui, mas não ganhou a mão na sua, né? Obrigado! Olá! 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 Compramos um Pindo! Olá! 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 Então você tá lá em pânico que sua filha foi levada embora e ainda tem que cometer um crime, que é pegar mais alguém. ...com a avó porque a mãe dela tá numa clínica de reabilitação de drogas. E quando a Ellery chega nessa cidadezinha, as coisas não são como parecem. Por trás de todas aquelas casas bonitinhas, com a cerca branquinha e tudo arborizado, existe um mistério. Há 17 anos, a tia da Ellery foi sequestrada e nunca mais foi encontrada. Em Echo Ridge, que é o nome dessa cidadezinha, as rainhas do baile não voltam vivas para casa. Menciona o Calil que foi assassinado, ela menciona o assassinato desse inocente e toca em todas as questões sociais importantes, como a violência policial, o preconceito racial que existe na nossa sociedade, que marginaliza negros e marginaliza mulheres. ...tomberg. Ela é sueca, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas cada vez a gente vai ouvir falar mais. Ela é uma menina, esse livro é da mãe dela, com ela. Um livro que conta um lindo e maravilhoso romance de Magnus Bain, com Alec Leiter. Esperadíssimo! Baguete fantástica, né? Eu acho que a história dela, a gente tem que sempre lembrar que as coisas começam assim. Elas começam queimando o livro, censurando o livro, e terminam no holocausto de 6 milhões de pessoas. Ok? Acabamos de gravar uma entrevista com o Rafael Montes. Vai sair em breve aí no canal, não sei que dia, mas espero que muito em breve. Foi ótimo, gente, vocês vão adorar, foi ótimo, foi muito bom. E agora oficialmente tem todos os livros do Rafael Montes autografados. Você reparou que é de fato, é de fato, é de fato. É, próximo, até, tchau. Oi, já começou? Já. Oi, gente, bom. No final de Bienal a gente fica assim, ela ainda não tá... Não é, olha. Oi. Oi. Acabadas. Encontramos no fim do dia, praticamente, e ganhamos mimos. Sim! Ganhamos mimos. Pra adoçar o final da Bienal. A Bandeira chega pra toda. Muito bom, adorei. Você vai ficar doido, você vai ficar cego, você vai usar óculos, fica na vida toda assim. Então é isso, o vídeo fica por aqui, estamos indo embora agora oficialmente da Bienal. Estamos comendo porque estamos mortos de fome. E parece o cenário de filme de zumbi. Um monte de gente caminhando aqui, ó, no escuro. É isso. Até a próxima. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.